De misterioso, vai, joca em fogo. Joca em fogo. Eu quero esse... Esse primeiro? Tem certeza? Por que você falou que tem certeza? Não, só perguntar o que é. Vai, vai, vai. Para a B. E a noqueijo, vai, B. Dedo de moça. Vai, vambora, B. Vai, vambora. Que nojo. Vambora, vambora. Amiga, eu tinha certeza que eu queria pegar a pimenta. Eu juro pra você. Nossa, amiga. Ainda bem que você não pegou, velho. Você vai, eu ia ter evoluído. Escolhe um agora. Vocês viram, né, gente? Tá pronta. Olha no queijo e enfia os dois da boca. Esse tem que engolir. Depois de dar pimenta, nada vai ficar pior. Vai, melhora a sua sorte. Escolhe um. Esse, qual que é? Isso, baby. Você não vai me ajudar. Ganhou um picles. Enfia no fundi. Vai, dá aquela mordidona. Manda bala, manda bala. Morde, B. Morde. Vamos ver. Bom ou ruim? Porque pode ser que você descobriu o novo sabor de fundi. Não, é bom. Mas combinou, é porque o picles... Combinou, porque lembrou um cheeseburger. Um cheeseburger? Laura. Vai se ferrar agora. Nessa aqui. Parabéns, pegou uma cebolinha. Experimenta. Vai, vai comer tudo, hein? Não, eu acho que não vai ficar ruim, sabia? Que demais. Tá bom? Não, não. Nossa, ela tá se dando bem ainda. Ela tá se dando bem. Vai, Bê, escolhe aí. Eu vou nesse que tá maior, porque... Caramba, é. Parabéns, você pegou uma salsicha. Vê, você, o que que tá acontecendo? Você era tão... Ah, não, você nunca foi boa no jogo. Eu nunca, eu sempre me enfei. Vai, mole aí. Manda bala, tudo. Vai, vai, cabe na boca. Vai. Manda bala. Manda bala. Socorro! Vai. Lá, B. Que isso? Vai comer, Lê. Vai comer. O que que você tá fazendo? Vai, mastiga. Vai, arrume, vai. Dá pra começar a subir. Bê, você reage ao som. Na sua vez, tive que arrumar umas coisas que caíram, mas vai. Manda bala. Escolhe. Eu moro que você caiu. Mano, eu acho que é bom. Só que eu não sei se vai combinar, mano. É o Snickers, chocolate. Eu tive que amassar pra ficar no palito. Olha o que que é... Mais queijo, Laura. Pode pôr mais queijo. Tá tirando. Tá achando que tá na Disney. Vai, tá bom. Vai, mordeu. Não, mas é ruim. Porque o queijo é gostoso e o Snickers é gostoso também. Não, não é meu Deus. Mas a combinação ficou ruim. Vai, ela já mordeu. A Lívia cuspiu tudo. Pode ir lá jogar também. Gente, a Laura lá inquenta, mano. É sem frescura, velho. Vai, Bê. Agora é a sua vez. Vambora. Vai, pelo amor de Deus. Eu vou nessa ponta aqui. Nessa ponta? Tem certeza? Tenho. Pãozinho. Eu acho que é o melhor das opções até agora, né? Vai, agora molha. Não, sacanagem. Mas tá gostoso o queijo? Agora você vai engolir, pelo menos, né? Nossa, delícia. 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 É isso. Foi isso que eu pedi. Agora é a Laura. Vambora. Vai. Acho que eu vou nesse aqui. Nesse? Marshmallow. Mas eu acho que é isso, mano. Eu acho que esse não vai combinar, porque vocês fizeram esse fundinho muito salgado. Os queijos muito salgados. Mas assim... Eu vou curar a garganta. É assim... Ai, nossa. Não precisa comer o palito não, viu, Laura? Horrível. Então dá pra comer. Mas pior que o chocolate? Pior que o chocolate? Nossa. Nossa, deve ser um... E como só tem dois, cada um escolhe... É você escolhe primeiro e ela já pega a sequência. Vai, qual que você vai escolher, Bê? Não sei. Esse lado tá me dando mais sorte. Esse? Vou te mostrar. Você tirou o Oreo. Puta que pariu. O Oreo pega... E agora você vai engolir, viu? Laura, eu sinto te dizer, mas você pegou o limão. Toma! Sobe os cachos. Tá. Vai, você primeiro. E você reclamando do Oreo. Vai, enfia inteiro na boca. Nossa, agora você vai ter que pegar uma colher e enfiar tudo na boca. Ó, tem muito queijo aqui. Vai. Já tem... Não, não faz barulho. Vai. Oi, gente. Eu tô passando aqui pra lembrar vocês que tá rolando a nossa segunda ação. É um iPhone 15 Pro Max, mais 20 mil reais no Pix. Ou 30 mil reais no Pix, por apenas 35 centavos. Pra participar é muito simples. É só você entrar no primeiro link que tá aqui, no primeiro comentário. Colocar os seus dados. Não se preocupem, porque os resultados saem pela Loteria Federal, tá? Então é isso. Vai ter muito bilhete premiado também. Boa sorte pra todo mundo que participar. Um beijo. Eu espero ligar pra você. Como é que eu vou fazer com o limão? Eu vou chupar ou vou comer a caixa? Pô, é. Calma, calma, calma. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu engojei, porque eu engojei. Calma, deixa eu rir de... Laura, deixa eu rir de cada coisa individual. Vocês estão me confundindo. Primeiro, ó, foca aqui. Olha. Nossa, bem. O que tá acontecendo? Você quer que eu pegue um papel mesmo? Manda a bola. A Laura não deu outra opinião. Isso. Mano, a Laura, ela é sem frescura. Pode estar ruim, mas tá vendo? Eu dei a primeira opção, ela já fez bem, você é muito frescurenta. Você tem que ser mais igual a Laura. Não pode. Engole. Engole. Ah! Foi! Agora foi. Bom, então foi isso. Esse foi o jogo do fundir da sorte. E vocês matam esse queijo aí, tá bom? Você também. Isso aí tá mais... Você vai parar do mochão. Essa lactose. Essa lactose. Essa lactose.